O feriado prolongado de Ano Novo teve 29 mortes em acidentes só nas rodovias federais do Estado entre segunda e domingo. Duas mortes a mais que na semana do Natal. 434 pessoas ficaram feridas. Um dos acidentes mais graves foi este na BR-135 em Auguste Lima, envolvendo quatro veículos, o que foi registrado pelo nosso telespectador Luiz Alberto no fim da manhã desse domingo. Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas depois que um ônibus e um caminhão bateram de frente. Os veículos tombaram, o ônibus atingiu um carro que ainda foi batido por um outro carro de passeio. Na mesma rodovia, mas na altura de Curvelo, três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na manhã de sábado.